Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje vamos entender a diferença entre a aterosclerose e a arteriosclerose. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a artéria. A artéria é o vaso que leva o sangue do coração para todo o resto do corpo. É constituída por três camadas, como vocês podem ver aí nessa imagem. A camada intermediária, a camada mais interna e a camada mais externa. A camada interna é uma camada lisa, chamada de endotélio. Quando o endotélio inflama por qualquer motivo, mas geralmente por motivos genéticos, ocorre um acúmulo de placa de colesterol, cálcio e outras substâncias na parede dessas artérias, o que é conhecido como ateroma e causa a obstrução do fluxo sanguíneo, ou seja, dificulta a passagem de sangue para os tecidos. Essa dificuldade da passagem do sangue dos vasos para os tecidos, chega a causar infartos, derrames e até morte súbita. Em geral, a aterosclerose não apresenta sintomas até a ruptura das placas, ou quando o acúmulo é grave o suficiente para obstruir o fluxo sanguíneo. Por conta disso é considerada tão perigosa, justamente por ser silenciosa. Uma dieta saudável e exercícios físicos podem ajudar a evitar essa doença. O tratamento depende da severidade do quadro e vai do uso de remédios a cirurgias de ponte de safena, por exemplo. Na maioria das vezes, a aterosclerose está relacionada a fatores de risco como sedentarismo, alimentação inapropriada, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e obesidade. Pequena parte dela é hereditária, como por exemplo importadores de hipercolesterolemia familiar, em que indivíduos da mesma família têm um colesterol muito elevado desde criança. Enquanto a arteriosclerose, por sua vez, é um processo de endurecimento, perda de elasticidade e espessamento das paredes das artérias, induzido pela hipertensão arterial e que acompanha o processo natural de envelhecimento. E favorece inclusive a aterosclerose, que vimos antes. Então, para fechar nosso vídeo, lembre-se, a aterosclerose é causada pela presença de placas de ateroma sobre a parede das artérias, ou seja, placas de lipídios, gorduras, a partir da inflamação do endotélio das artérias. Enquanto a arteriosclerose é o envelhecimento natural da artéria, ou seja, a perda de elasticidade da artéria com o passar dos anos, que favorece inclusive a aterosclerose. Agora, você já sabe que as palavras artériosclerose e aterosclerose são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida, mas os seus significados são totalmente diferentes. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo e gostado muito dessa matéria. Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem tanto deixar aqui nos comentários desse vídeo ou mandar para o meu Instagram, que é o arroba Juni Tomás. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijão, galera! Até o próximo vídeo!